Leilão do Lote C Leilão do Lote C Leilão do Lote C Leilão do Lote C, senhores Leilão do Lote C Aceito licitação mediante entrega de envelopes, Leilão do Lote C, senhores Aceito licitação mediante entrega de envelopes, Leilão do Lote C Aceito licitação mediante entrega de envelopes, Leilão do Lote C, senhores Dentro de dois minutos encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o Lote C Aceito licitação mediante entrega de envelopes, Leilão do Lote C Obrigado. Leilão do lote C. Leilão do lote C. Cinco segundos. Corretora Codep, Corretora Leirosa, Corretora Votorantim, Corretora Best Securities. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote C. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Codep, representando a proponente Chesfi. Valor para a receita anual permitida, R$ 7.791.718,00. Repetindo o envelope entregue pela corretora Codep, representando a proponente Chesfi. Valor para a receita anual permitida, R$ 7.791.718,00. Segundo envelope, envelope entregue pelo escritório Leirosa, representando a proponente FR, incorporadora limitada. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.740.000,00. Repetindo o envelope entregue pela corretora Leirosa, representando a proponente FR, incorporadora limitada. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.740.000,00. Terceiro envelope, envelope entregue pela corretora Vultorantim, representando a proponente Neo Energia SA. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.666.600,00. Repetindo o envelope entregue pela corretora Vultorantim, representando a proponente Neo Energia SA. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.666.600,00. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.666.000,00. Aê00. Valor para a receita anual permitida, R$ 9.666.000,00. representando o CME, Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 10.744.044,00 ano. Repetindo, o envelope entregue pela cultura BES e Curitiba Brasil, representando o CME, Construção e Manutenção Eletromecânica S.A., Valor para receita anual permitida, R$ 10.744.044,00 ano. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao lote C, tendo como vencedora Chesfi, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, com valor de receita anual permitida de R$ 7.791.718,00 ano, representando um deságio de 36%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEAL. Em seguida, teremos a cerimônia de batida de martelo com os vencedores de cada um dos lotes e os representantes da ANEAL. Vem pra cá agora. Vai subir aqui agora. Fala pra eles não ir embora, não. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido para a cerimônia de batida de martelo os vencedores e as corretoras para cada um dos lotes. Convido também os representantes da ANEEL, o senhor André Pepitone, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor Jandir Amorim, superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, e o senhor Márcio Moura, presidente da comissão do leilão 001-2011. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL